Festa na roça Tomando som, a gente dança a moda sertaneja Tomando cerveja, comendo batom A meia noite nada é proibido Mulher casada troca de marido O engraçadinho apaga o lampião E o amassamamão fica mais divertido É um mexe, mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija, beija E nessa peleja, todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio É um mexe, mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija, beija E nessa peleja, todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio Festa na roça é pra lá de bom O sanfoneiro é quem comanda o som A gente dança a moda sertaneja Tomando cerveja, comendo batom A meia noite nada é proibido Mulher casada troca de marido O engraçadinho apaga o lampião E o amassamamão fica mais divertido É um mexe, mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija, beija E nessa peleja, todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio É um mexe, mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija, beija E nessa peleja, todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio É um mexe, mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija, beija E nessa peleja, todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio É um mexe, mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta É um beija, beija E nessa peleja Todo mundo conto, eu que não sou santo Também tô no meio É um mexe, mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta É um beija, beija E nessa peleja Todo mundo conto, eu que não sou santo Também tô no meio Legenda por Sônia Ruberti